Aí pessoal, o carro está na descida, ele está movimentando sozinho, nós não estamos pisando no acelerador nem nada Tempo até chuvoso aqui, mas o carro movimenta para trás na descida, eu não entendi isso, eu vou desligar o motor Desliguei, aí para vocês ver o carro movimentando sozinho Explica isso para nós aí, Leandro do canal Inteligência Natural e os demais amigos terraplanistas Explica isso para nós, porque me deu uma dúvida aqui referente a isso, isso é gravidade, o que funciona, o que é isso Falou, abraço para vocês todos aí, tchau